Esse é dourado, prata. O ano novo agora eu vim de bastante desse prata, que o pessoal gosta de vestir roupa branca. E coloco o branco, o vestido branco, uma jardineira branca, um chinelinho, já fica elegante. E você vai ensinar alguns passos pra gente aqui? Deixa eu segurar o microfone pra você ficar com as mãos livres. Vou, vou ensinar sim. Você escolheu o vermelho aí. Vermelho, eu gosto muito de vermelho. O parque eu vou ensinar esse aqui. Ah, deixa eu mostrar pro telespectador bem de pertinho aqui. Olha só. Bonito, hein? Vermelho, é dourado, é não prateado. Prata. Esse é um chinelo com três flores. Três flores. Esse é o fio de nylon que você falou. Esse é o fio de nylon. Sempre pra cada lado da correia, nós colocamos em média dois metros de nylon. Você pode medir na fita métrica ou você mesmo mede no ombro. Então, você mede, corta. Eu gosto de usar a tesoura com ponta, porque é mais fácil pra dar o acabamento. Eu sempre deixo uma bandeja onde você vai colocar as pedras. É, pra não ficar solta, perdendo pela... Tá no controle da vista o tempo todo, né? Porque se a pessoa começa... Agora é colocar a linha na agulha, né? Alguma agulha especial ou... Eu gosto de usar essa maior, que é a número 8 mais grossa. Número 8, aham. E o nylon sempre eu uso o 30 milímetro. Tem 35, 40, depende do que a pessoa gosta, né? Olha a telespectadora, vai anotando aí. O nylon 35, a agulha 8. O 8, que é mais grossa, não quebra pra poder não estragar na... No correio. E hoje, Selma, você tem um negócio mesmo, de vendas? Isso é particular? Você vende pras lojas também? Aqui, depois que a gente amarra, você queima pontinha. Ah, queima pontinha. Pra dar o acabamentozinho. Ok. Eu faço assim, eu montei site, né? Aham. Porque hoje em dia, tudo que você coloca na internet fica mais fácil. Mais fácil, né? Mais fácil. Flui melhor. Isso. Eu criei um site e divulgo no Facebook. A maior parte das vendas é pelo Facebook. Facebook, maravilhoso. E vendo pra feirantes, fora daqui, Rio, São Paulo. E também eu vendo pra pessoas assim, fim de ano, por exemplo, querem dar presentes. Ah, eu que tenho 10 parentes que eu vou visitar, final de ano vai viajar. Ela já compra 10, 20 pares e leva um pra cada um. Porque é um presente diferente. Legal. Único, né? Todo mundo imagina que vai ganhar. Ah, eu vou ganhar uma blusa, eu vou ganhar um perfume. Mas um chinelo desse é diferente. Quando tem um aniversário, a pessoa chega com aquele presente. Ah, eu não, um chinelo. Ah, quem te deu esse chinelo? Quem te deu? É diferente. É verdade. É um presente diferenciado. Bacana. Pode fazer aqui. Pode fazer, vamos lá. Ó, sempre... Tá dando pra ver pertinho aqui? Tá, a câmera tá bem de perto. O certo é entrar por cima da correia. Usa o alicate de bico. Por cima, pra poder o nó, o arremate, ficar em cima. Ele ficando em cima, um nozinho fica em cima, não vai machucar. Ok. Então, primeiro o nó na parte de cima. E aí você vai fazendo uma costura por toda a borracha. Como se fosse alinhavado, né? É, e a distância é um pequeno ponto, né, Selma? Questão de 3 milímetros, mais ou menos. 3 milímetros. De um pontinho para o outro. Depois que você já fez isso aqui, você já vai começar a fazer a flor. A combinação, você que decide o que você quer colocar. Se você quer usar lentilhas coloridas, tom sobre tom, ou se você quer colocar tudo de uma cor só. Porque tem pessoas que querem colocar branco com vermelho, querem colocar... Dourado, prateado. Dourado, prata. Isso aí é o gosto da artesã. Ela que decide qual que seria mais viável. Eu gosto de deixar separadinho. Porque depois que a pessoa monta na mesa, alguma coisa cai no chão, ela desanima. Desanima. Ela fala, ai meu Deus, caiu tudo no chão, quer saber, eu não vou mexer com isso mais. Não, ela já até desanima. E aí no primeiro ponto, então, dado, aí você já vai montar a primeira flor. Isso, eu vou montar a primeira flor. Deixa eu puxar a carinha grande. Aqui, vou fazer a combinação de uma lentilha leitosa vermelha, uma vermelha transparente e outra leitosa. E coloca uma dessas daqui, que é prata. E é tipo uma miçanga. Isso. Aí vamos colocar a bolinha. A bolinha, eu uso neste modelo a bolinha de metal em ABS. Tem também várias dicas para as pessoas que querem iniciar. Eu acho muito interessante, sabe o quê? As mulheres que às vezes estão em casa, elas falam assim, ah, eu queria tanto trabalhar, ajudar meu marido, ajudar na despesa, né, ganhar um dinheirinho extra. Dentro de casa, com algumas horas, ela consegue. Perfeito. Tem umas lentilhas que vêm fechadas. Aí você despreza. E deve ter uma gama também, você está fazendo uma flor, né, Selma, mas deve ter coração, frutas e vários formatos. Igual aqueles de criança que nós fizemos ali, tem joaninha, tem florzinha, coraçãozinho, trenzinho, são os botões. Agora, esse aqui... Colocou no fio as pedras. Já fiz a sequência. Ok. Que eu vou colocar, né, para montar, coloco aqui. Às vezes, é um pouquinho dura a correia, a gente usa o alicate para ajudar. Quando você vai puxar, você já vai consertando com os dedos para já ir ajeitando a flor. Legal. Não tem erro. O que não pode é desanimar, porque às vezes as pessoas pensam, ah, está começando, não, que difícil, que desgaste. Ah, não, uma primeira vez, né? Tudo na primeira vez é mais difícil. Aqui nós já temos o início da flor. Legal. Tá? Bacana. O início da flor. E aí você vai fazer mais uma carreira da mesma sequência. Isso. Agora aqui, o jeito de passar aqui embaixo, tudo que eu faço na correia, eu faço e puxo bem puxado esse nylon. Entra aqui, ó. Eu faço bem puxadinho o nylon, para ele ficar bem justinho mesmo na correia. Se preciso, a pessoa até pode puxar de novo ele para fora. Ok. E puxa de novo. Porque quando você puxa, ele fica bem aderente à correia. Deixa eu mostrar para a nossa telespectadora o pronto e a primeira fase já da metade da flor. Da flor. Que a Selma já fez. Vocês podem se mostrar aqui um pouquinho? Pode. Olha só. Já tem a metade aí da pétala, de todo o formato da flor. Muito legal. Agora nós vamos fazer a outra parte do ladinho. Não coloco mais a bolinha, porque já tem. Já tem, que é o miolinho. Vou passar por dentro. Aham. E aqui eu posiciono para o outro lado. Obviamente, né, Selma? Que tudo que a gente começa a fazer, as primeiras vezes são mais difíceis. Mais difíceis, né? São, são. Depois a gente já pega o traqueiro todo, que não pode desanimar, como você disse. É porque a coordenação motora da gente, nós vamos adaptando, né? Conforme você vai colocando, você vai adaptando. Obviamente que as primeiras você vai fazer muito lentamente. Às vezes pode ficar torta. Torta, tem que refazer. Desmancha, porque não atrapalha. Se, por exemplo, eu aqui tivesse colocado a sequência da lentilha errada, eu poderia desmanchar sem estragar o chinelo, desmanchar e fazer novamente. Essa é a vantagem desse tipo de bordado, o não estraga. Legal. É uma coisa que não estraga. Deixa eu mostrar mais uma vez. Olha, já tem metade da flor pronta, muito rápido, né? E a Selma ainda está falando comigo, ainda montando, né? Qual o seu recorde, Selma, de fazer um par de chinelos assim, de tempo? A questão desse chinelo é o carinho, né? Eu faço bem devagar, bem caprichado, para não ficar torto, para não estourar a correia. Mas, em média, eu gasto uma hora e meia a duas. É muito rápido. Quanto mais flores, mais detalhes, mais tempo. Mas, em média, uma hora e meia. Quando tem uma florzinha apenas, questão de uma hora já dá para bordar. Olha só. Mas ninguém quer uma flor. Não, não quer. Já que vamos embelezar, vamos embelezar com tudo, né? Não, não, não quer uma flor. Aqui a gente enfia de novo aqui. Lá de cá. Enquanto a Selma está fazendo, dá uma olhada. Deixa eu mostrar uma cor diferente. Porque essa aqui, olha, olha que bacana essa. Já usou pérolas, né? Intrações de pérolas. Olha só. Flor, prateado e preto. Muito legal. Selma, você entrou sozinha nessa ou tem filha, filho que ajuda? Como é que é? Eu tenho uma filha que me apoia muito, Ágata. Beijinho para a Ágata. Que idade tem a Ágata? Ela tem 20. Ah, moça, jovenzinha. Era menina, né? Mas para a gente é sempre menina. Não, mas ela era. Ela tinha só 15 anos. Quando ela começou, me apoiou. Não, mãe, vamos conseguir. Me ajudou. Eu fazia, desmanchava. Ela tentava também. Então, quando a encomenda aperta, tem muita coisa. Tem muitos pares para despachar, que eu despacho pelo correio. Ela me ajuda. Ela borda para mim. Ela me ajuda. Porque tem gente que pede 30, 40 pares, fica mais difícil. Mas ela me ajuda. Mas tudo é questão de apoio, né? Família quando apoia, quando ajuda. E isso não é só questão de bordar. Tem também a entrega. Eu entrego muito aqui em Belo Horizonte. Eu tenho a minha mãe, o meu padrasto, que faz as entregas para mim, o meu marido. Família está envolvida. Todo mundo. Legal. Todo mundo. Até o meu filho, para ajudar a etiquetar, a embalar. Que legal. Todo mundo. Bacana. Aqui nós já estamos quase terminando a florzinha. Quase terminando uma florzinha. É. Quase terminando a florzinha. Cada um faz a sua técnica do seu jeito. Eu gosto das pedrinhas na tábua, aqui na bandeja, para mim poder ir firmando e puxando. Obviamente você tem um catálogo, um demonstrativo na internet, no site. E a pessoa já encomenda do jeitinho que quer. No site tudo já tem os códigos, né? Então quando a pessoa quer, ela fala do modelo 19C. E tem também a opção, que às vezes a pessoa viu esse modelo aqui que você mostrou, esse de florzinha com esse prata, no vermelho, ela fala, eu quero ele no preto. Você faz para mim no preto? Tem também essa abertura para o cliente. A pessoa pode escolher então a cor também. É, às vezes a pessoa não quer ele na cor vermelha. Ela quer uma coisa mais discreta. Ela quer um marrom, ela quer um preto. Então tem as cores lá para ela escolher. Deixa eu, enquanto a Selma vai costurar, dá uma mostradinha aqui, Feni. Comenta para mim essas peças também. É aquilo que a gente falou, né? Independente da flor, você tem a flor pronta. E outros tipos de pedra e arranjos, você pode também colocar na sandália. Pode, pode sim. Esse daqui, por exemplo, se você colocar um chinelo, você comprou o chinelo. Ou ganhou de presente. Agora, Natal, muita gente ganha de presente. Você fala, não, ele está tão simpleszinho, eu quero mais alguma coisa. Você pode colocar um cabedal. Você mesmo pode comprar um nalho e costurar. Você coloca o cabedal. Ah, não, eu quero apenas uma florzinha. Só um detalhe. Você pode colocar uma florzinha de lado. Pode colocar umas pérola se quiser. Pode colocar uma coruja. Nós temos ali modelo com coruja. E às vezes a pessoa quer uma coisa mais... Deixa eu mostrar aqui. Ah, é o branco com dourado. Olha que bonito. Esse já é um modelo diferente. Mas também com a coruja. Aham. Muito legal. E isso se encontra onde, Selma? Essas peças? É loja de armarinho? É loja específica? Nós temos aqui em Belo Horizonte a Galeria do Ouvidou, que tem várias lojas lá. Que vendem essas pedras todas. Que tem essas pedrarias, né? A questão é você ter tempo ir lá, procurar, olhar. E também você pode comprar pelos sites na internet. Você pode comprar atacado, que é o principal, né? Porque aí o seu custo fica menor, né? É melhor pra você até revender. Você pode comprar atacado e você pode comprar avulso pra iniciar. E também definir a técnica que você quer. O importante é a pessoa decidir o que ela quer fazer no início. Ah, eu consegui fazer a flor. Ah, não. Mas essa mesma flor tem jeito de você fazer ela separada. Você monta ela no nylon separado e depois ela corta a sua costura. Depois você só costura aqui. Não monta diretamente. Agora, se você achou que ficar costurando as pitangas é difícil, o que você pode fazer? Você pode fazer pérolas, você pode colocar um cabedal. Você consegue armar, montar e deixar o seu chinelo com um estilo diferente. Que só você tem exclusivo, né? Que é difícil você montar um do seu jeito e achar uma pessoa que fez igual. Que fez exatamente igual. Mesmo que seja uma flor, vai estar em lugar diferente, de cor diferente. Deixa eu já mostrar pro telespectador. Olha, uma flor já tá prontinha aí. Já tá prontinha. Prontinha nesse tempo aí. E o que eu falo do carinha é que conforme você vai fazendo, você vai ajeitando. E apertando, né? As pérolas. Isso. Apertando e posicionando elas, ó. Pra ficar bem. Muito legal. Isso. Agora aqui, o que eu fiz? Eu passei pra cá o nalho, desci e vou... Eu sempre uso a medida de um dedinho pra mim poder fazer a segunda... A próxima flor. Isso, a segunda flor. Legal. Mas também é questão de técnica que você que desenvolve, o que você acha que é melhor pra você fazer. Bacana. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí